Olá, tudo bem? Hoje a nossa conversa é muito especial, é uma homenagem a todas as mulheres. E para celebrar essa data tão importante, vamos refletir o quanto nós, mulheres, evoluímos no mundo dos investimentos. Eu também vou compartilhar algumas dicas de mulheres inspiradoras com vocês. Mas antes, já deixa um like aqui no canal e ative as notificações, assim você não perde mais nada daqui pra frente. Bom, você sabia que nós estamos investindo cada dia a mais? Uma pesquisa divulgada em dezembro do ano passado pela B3, a Bolsa de Valores Brasileira, mostra que o número de investidoras vem crescendo ao longo dos anos. Em 2019, éramos 300 mil investidoras na Bolsa e em 2021 somamos 1 milhão. Representamos 24% do total de 4 milhões e 200 mil CPFs cadastrados na B3. Nossa participação cresce também em investimentos de produtos específicos, como os fundos imobiliários e os ETFs, que são aqueles fundos atrelados a um índice de referência, como de empresas de tecnologia ou construção civil, por exemplo, e que são negociados em Bolsa. Tivemos um crescimento de 2019 para 2021 de aproximadamente 400% de CPFs. Essa é uma ótima notícia, né? Sabe por quê? Porque mostra que as mulheres estão decidindo onde investir e vêm buscando cada vez mais diversificação, um dos principais lemas aqui da Bram. E para te inspirar ainda mais, eu trouxe alguns exemplos de mulheres que abriram os caminhos para as novas gerações. Geraldine Wise. Ela vem de uma época em que as mulheres sequer pensavam em investir ou trabalhar com investimentos, mas provou para todos que tinha muita competência para isso. Hoje, com 95 anos, ela é reconhecida como uma das mulheres mais interessantes do mercado financeiro e a grande dama dos dividendos. Ela tem um olhar muito atento para as empresas que são boas pagadoras de dividendos e foca nisso na hora de escolher uma ação. Um outro exemplo, e aqui do nosso país, é Eufrásia Teixeira Leite, que foi reconhecida pela B3 e pela ONU Mulheres como a primeira investidora do Brasil. Ela buscava diversificar os seus investimentos atuando em diferentes setores e geografias. E se tornou também um exemplo de filantropia, pois deixou uma boa parte da sua fortuna para instituições de caridade, saúde e educação na cidade de Vassouras. São muitas inspirações, né? Use essas sugestões de investidoras de sucesso para ir além. Não importa o quanto você invista, o importante é começar. Lá na frente, o resultado pode te surpreender. Nós, aqui na Abram, buscamos diariamente a igualdade de gênero no mercado financeiro. Caminhe como a gente e com a gente. Eu vou ficando por aqui, mas eu quero deixar ainda uma dica. Se você deseja obter mais informações sobre fundos, não deixe de falar com o seu especialista de investimentos e com o seu gerente de relacionamento. Parabéns pelo nosso mês. Parabéns para todas nós. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho